MÚSICA 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 Bom galerinha, Roosevelt está aqui de novo no jogo Monster Hunter World Trazendo para vocês mais uma build que eu utilizo aqui Uma build aqui de Dual Blade Essa build aqui eu utilizo contra o Teostra Então é uma build anti-Teostra que eu fiz e que me ajuda bastante contra o Teostra Beleza galerinha, então vamos estar falando da build logo em seguida encarando o Teostra Show, mas antes disso, lembrando, não esqueçam daquela chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu canal, chamar os amiguinhos para virem conhecer, se inscreverem Eu agradeço demais galerinha Então vambora, vamos partir, vamos ver como é que ficou a build Vamos lá, vamos falar dela agora Bom, aqui eu estou utilizando a Dagaskijar de gelo E a Dagaskijar de gelo O Teostra pode tanto receber dano de gelo, como também de água galerinha Se eu tivesse água, eu utilizaria dano de água, só para diferenciar um pouco Mas eu não tenho a Dagaskijar de água, estou utilizando aqui de gelo O amuleto, o amuleto de Mestre 3 E o 7 aqui, são partes aqui, Gama, Alfa e Beta Então vamos lá galerinha, vamos ver o que a gente tem aqui Estamos aqui utilizando a Coroa do Kaiser Gama Pelo Olho Crítico que ela nos oferece Peitoral do Cuxala Gama Porque já vem com ataque de gelo nível 3 Então isso deixou as nossas adagas, a Dual Blade no máximo de elemento gelo Avombraço de Kaiser Alpha, pela Exploração de Fraqueza nível 2 Malícia do Quirim Gama, porque tem reforço crítico e Exploração de Fraqueza também E as perneiras da Imperatriz Beta galerinha Belezinha? Então aqui, que já vem com reforço de vida nível 2 As perneiras aqui da Imperatriz Beta Então aqui, essa aqui é a nossa build E vamos lá né? Vambora, vamos ver o que vai dar Vamo que vamo E vamo partir agora Vamo falar agora dos Adornos Vambora Vamo pros Adornos galerinha Bom, nas adagas eu utilizo aqui uma joia de resistência a fogo Na coroa, joia desafiante 2 Que aumenta o poder de ataque e afinidade quando um monstro grande se florece É... Uma joia afiada a 2 também Né? Aqui na coroa No peitoral Resistência a fogo 1 No alvo braço Resistência a fogo 1 também Uma joia de vitalidade aqui Né? No cinturão E duas críticas aqui na perneira galerinha Beleza? São as joias que eu utilizo os Adornos nessa build E as habilidades estão ali ó Com 5 Reforço de vida tá no máximo Existência a fogo também Ataque de gelo tá nível 3 Mas ficou no máximo É... Reforço crítico e explosão de fraqueza também estão no máximo galerinha Então é isso aí galerinha Essa aqui é a build que eu montei e... Vamos agora encarar o Teostra Vambora pra vocês verem Partiu então galera Vamo que vamo Vamo pro Teostra E... Vem comigo Bom, chegamos aqui nele, galerinha O Teostra Vambora, vamos estar testando aqui a build No Teostri, tá? Vamos ver o que vai dar, o bichão tá ali O bicho já tá ali Passeando, hein, galera, ó que beleza Dando aquela passeadinha De boa Vamos chamar a atenção dele, pronto Chamamos a atenção Aí sim, Teostra Olha, já tirou fogo pra lá Espera ele vir pra cá Mandar a brasa Opa Tomar aqui um potito Deixar sempre o life no máximo, galera Sempre interessante Pronto Bem que eu vou estourar isso na cara dele Não estourou Vixi Por isso que é bom deixar o Antifogo no máximo, galera Aí você não Não vai tomar dano aqui de fogo Bom, o dano tá legal Né? A resistência tá boa também Vou esperar ele estourar, galera Porque daqui a pouco ele vai estourar Então eu não vou atacá-lo agora Sei que ele tá quase estourando, né? Vai lançar a supernova dele Então vamos esperar de boa Pra gente não tomar o impacto aqui da supernova Porque hoje tem que tomar cuidado, galera Tem que ir de boa Não precisa correr Vai com paciência que dá certo Ó Estourou a supernova Vai pra fora Eu esperei ele estourar a supernova Porque Senão ele ia estourar de novo Então por isso que eu Agora eu arregaço Sentiu? Hum, ele deu um berro na Na hora ali Opa Pronto Boa Boa Pronto Decolou Agora a gente vai Eu esqueci de tomar bebida gelada É interessante beber bebida gelada, galera Também é bom, viu? E eu esqueci Vamos tomar aquela bebidinha gelada aqui Deixar o meu life no máximo Deixar o meu life no máximo E eu esqueci de beber Afiar a arma Pronto Vambora Beleza, agora sim Bom, a resistência está uma beleza Porque eu estou usando três joias aqui Antifogo Então Tem que ter resistência aqui Contra fogo nele Não vai ser Não vai ser ruim Não dá ruim de boa Oh, rouba Pegou ali, hein Eu não sou muito fã de ficar aqui nessas dunas não Porque dual blade aqui é complicado nessas dunas Eu vou deixar o meu life no máximo Sempre bom deixar no máximo Opa Agora estourou O ataque está uma beleza, hein, galera Não, tem o que comentar aqui O ataque está muito bom Deixa eu sair desse lugar aqui O ataque está muito bom Bom, agora é deixa para tomar mais um pote Sempre deixando o vigor no máximo Vou chamar ele para cá Quebrou 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 A gente aproveita Pronto Tomar mais um negocinho Aí Impedi ele de ir embora Mas eu acho que ele já está no ruim Bom, agora é o perigo É, galera Esse que é o perigo Ah, não está funcionando mais para mim Servir o perigo Servir o perigo, né Eu não sei se eu tomasse aquilo ali ia morrer, né Eu acho que dava uma morridinha Perigo Eita Nossa, super nova Já está no ruim, galera Felizmente eu não tenho mais Mas eu vou atacar ele Minha arma já está no verde E morreu, galera Tá aí, galerinha Buildzinha Antiteostra Aí Encaramos o Teostra aguerrido Dual Bladezinha de boa Funcionando aí Showzinho de bola E é isso aí, galerinha Bacana Tá aí Showz bola É isso aí, galera Então Bela build Belo desempenho Para vocês verem aí Né Ajudarem vocês aí, né A dar uma farmada no Teostra E é isso, galerinha Então tá aí Então até a próxima build Aqui no Monster Hunter World Valeu Fui E até, galerinha Até, galerinha Valeu, valeu Fui E